Sabe aquela prática de yoga bem tranquila? É pavana muktasana, indicada também para idosos, pessoas sedentárias, convalescentes, pessoas que ficaram muito tempo acamadas, qualquer problema de saúde. Começa com aquele exercício bem leve. Também para pessoas que têm problema de reumatismo, o significado de pavana muktasana. Pavan, vento ou prana muktasana, soltura ou relaxamento e asana, que a gente já sabe, né? Postura. É tipo a postura do relaxamento, da soltura desse prana, desse vento. Por quê? Porque os exercícios são feitos com todas as articulações do corpo. A ideia é mexer todas as articulações. Todas as articulações e vai entrar esse prana, essa energia vital, esse arzinho entre as articulações. Mas, dá aquela movimentação e lubrifica, dá sensação de leveza e força. Sensação de soltura mesmo. De soltura, vai soltando. Você fala aí, soltura. É bom também para a coordenação motora. Tem uns exercícios que... Tem, aliás, até isso vai deixar linkado aí no... Sim, a prática tem aí na playlist, práticas, mas eu vou deixar aqui no card. Um dos exercícios é esse, que você põe os braços esticados, né? E movimenta somente os punhos, não mexe os braços. Tem gente que mexe os braços, não é para mexer os braços, somente os pulsos. É fazer da forma mais lenta e consciente possível. Tá legal isso aqui, né? Mexe de 5 a 10 vezes, né, para cada lado. E isso trabalha também a nossa coordenação motora, é, para todos os lados, mexe para cima, para baixo. Na prática aí tem, depois abre os dedos, fecha, olha que da hora. Você mexe os dedos, é. E trabalha também, né, a coordenação motora é excelente. Durante a prática, que está aí linkada, é bom, né, lembrar, como a Thaís falou, mexe, todos os ossos, inclusive da coluna. Entre cada vértebra também. Visualizar, né, durante o relaxamento, que na prática também tem, né, é uma energia, uma luz esverdeada, né, Que é aquela cor, na cromoterapia, a cor da curativa. Daí você visualiza, entre as articulações, essa luz, né. Entre cada uma delas. Que essa luz vai entrando, né, nas articulações, vai purificando. E vai trabalhando lá, purificando. Fortalecendo. E é isso aí, é um exercício que parece que é simples, mas é muito completo. Mas pode ser um pouco demorado, porque trabalha em cada articulação. Mas só que a sensação depois é de leveza, de mais flexibilidade. Inclusive, se não me engano, acho que você está falando que é também para desintoxicação, né. Tudo bem, é, ele purifica, né, entre as articulações. Tira toda, toda, as impurezas que estão no meio das articulações. Mesmo para quem está iniciando agora o yoga, é muito bom. Fala assim, ah, como é que eu vou começar? Começa uma pavana, tem bastante técnicas explicando, tem várias sequências também de posturas. E é uma prática super salutar. Acompanhe aí o link aí da prática. E por favor, se você gostou do vídeo, você curte o canal. Deixa o seu like, ajuda a gente. Compartilha com familiares, com amigos, enfim. E pratique, pratique, pratique. Gratidão. Gratidão.